Ota Etios e a 35 caminhões de prêmios na Mega Premiação. Vem cruçar o pão de Natal Zinir. O melhor está aqui. A gente está de volta para mostrar que o excesso de bebida alcoólica nas comemorações de Natal pode ter provocado um acidente no bairro Parque Dois Irmãos, aqui em Fortaleza. Era cedo quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu nesta residência na rua José Pedra, no bairro Parque Dois Irmãos. A gente estava ainda se levantando, a gente ouviu o fogo estrondo. Os dois homens que estavam no carro não se feriram. De acordo com testemunhas, um se apresentou como guarda municipal e o outro como agente penitenciário. Quem conduziu o automóvel deixou o local antes da chegada da polícia. Ele saiu do carro altamente empregado às quedas, aí jogou a chave aqui na calçada da vizinha. E vamos fugir, vamos fugir, que se quiserem tocar fogo no carro, pode tocar, que não vai dar em nada. Ó, minha senhora, eu, meu amigo, meu companheiro, ele é agente penitenciário e eu sou guarda municipal. Aí mostrou a carteirinha dele, ó, isso aqui não vai dar em nada. Que a gente tem as costas largas. Horas depois do acidente, os responsáveis pelo veículo chegaram ao local e o automóvel foi rebocado. A assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública informou para a gente que não encontrou qualquer registro dessa ocorrência na CIOPS. Nós também tentamos contato com a assessoria da Guarda Municipal de Fortaleza, mas nossas ligações não foram atendidas. Obrigado por sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11h40 da manhã, no Jornal Jangadeiro. Feliz Natal para você! Começou a contagem regressiva.